Chico Bento, se você não consegue vencê-lo... Olha só o que eu acabei de fazer, Chico. Zeleia de goiaba. Pode passar bastante no pão. O bolo de goiaba já tá pronto. Pudim de goiaba. Goiabada com queijo. Suco de goiaba. Amanhã vamos ter pato com goiaba. Obrigado pelas goiabas que o senhor deu, Niolau. É tanto que o Chico vai acabar em Tenjoano. Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.